Bem, seguinte, vamos de notícia? Valdelúcio Barbosa, bandidos armados com pistola, assalto, proprietários, clientes e funcionários de um estabelecimento. Tem imagem, não tem? Tem imagens, viu, Erlan? E dessa vez, o assalto aí rápido, né, dessa ação criminosa, já gerou um prejuízo só para os clientes de mais de 10 mil reais. Isso porque entre os produtos ali roubados, além do dinheiro, né, do caixa dessa panificadora, também foram roubados ali aparelhos, telefones, né, celulares, entre eles os da marca iPhone, que tem ali um custo também mais elevado. Foram levados quatro aparelhos só desse tipo aí nesse arrastão. Além disso, né, o proprietário da panificadora, que fica localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, lá na Zona Sul de Manaus, falou que realmente o estabelecimento tem sido alvo de constantes ações criminosas. A gente vê nessas imagens o momento em que a dupla chega, um deles, inclusive, usa ali máscara, né, de proteção contra a Covid-19, mas nesse caso aí ele não estava querendo se proteger contra a Covid, não. Ele estava realmente querendo dificultar a sua identificação junto aí à polícia, né, já que o proprietário disponibilizou essas imagens justamente para que a polícia pudesse chegar até esses dois criminosos. Eles apontaram armas de fogo para todas as pessoas que estavam ali dentro do estabelecimento. Elas foram colocadas na parede, os assaltantes ameaçaram atirar em quem reagisse e logo em seguida recolheram os telefones e dinheiro que havia ali na caixa registradora. Pelo menos dez pessoas foram vítimas aí dessa dupla e, de acordo com alguns clientes, eles, inclusive, né, afirmaram que a padaria, aquela região, tem sido, sim, alvo de constantes assaltos e pedem um reforço no policiamento. E é aquilo que a gente sempre traz aqui no programa da tarde. Muitas vezes esses criminosos não se contentam em apenas cometer o assalto, eles precisam humilhar, ameaçar, constranger realmente os cidadãos, as vítimas, né, fazendo com que as pessoas fiquem traumatizadas. Nessa ação, como a gente falou, né, foram levados aparelhos celulares, objetos pessoais, joias e todo o dinheiro que estava apurado ali na panificadora. Uma situação realmente humilhante e que gera dificuldade, né, como a gente sempre traz também, aos próprios microempreendedores, aos empresários, que têm que lutar diariamente aí contra a insegurança, né, e muitas vezes sozinhos, né, tentam colocar aí câmeras de segurança, segurança privada, justamente para dificultar ou minimizar as ações, mas nem isso é o suficiente. A gente vê aí nas imagens, inclusive, que tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Não foi no finalzinho da noite, da tarde, nem início da noite, não. Foi realmente ainda a luz do dia. Realmente é impressionante a imagem e é o que o Valde Lúcio falou, que é o que eu digo todo santo dia aqui. Os bandidos, eles não querem mais só roubar, eles sentem prazer, acho que sentem tesão em humilhar o cidadão trabalhador que pague imposto que nem um condenado nesse país e não tem um mínimo de segurança pública. Agora, quando é para aumentar o salário lá dos deputados federais, meu filho, ah, aí é, o negócio é, o negócio funciona. Na calada da noite eles vão lá e acabam fazendo esse tipo de aumento. Meu Deus!